Mãe, a gente tem que resolver esse problema do vazamento, mãe. Pelo amor de Deus! É um perigo, mulher! Porque além do fudor que a gente tem que aguentar, alguém pode escorregar lá na lajota, arrebentar a cabeça, mãe, sair sangue, as vísceras todas pelo banheiro. Imaginou? Olha, mulher, na boa, sinceramente, nada vai cair nesse banheiro, porque a única coisa que cai nesse banheiro é o pênis do Moreira. E também o pênis do Moreira cai em qualquer lugar desta casa. É a sala de estar, é a sala de escrever, a sala do hall, e o cooktop. Cai no cooktop! Querida, faz a tua parte, deixa que os outros fazem a dela. Eu vou no banheiro, tá? Cuidado. Eu tô com cuidado. Eu preciso de cuidado. Banheiro pequeno desse, se acontecer nada. Eu, hein, sinceramente... Ah, eu acho assim que não é chique. Tem um lavabo, quebrava! Meu Deus! Meu Deus do céu! Oiê! Abre, mãe! Tira a chave, mãe! Meu Deus do céu! Eu não queria vencer em paz. Eu não queria vencer em paz. Eu não queria vencer em paz. Mãe, né, mãe? Ela tá morta, não? Tá! Ela tava de hora veste. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Me ajuda a se assuntar, mulher! Ela vem buscando, hein? Ai, meu Deus! Como ela tá pesada! Ai, mãe! Coisinha do céu! Calma! Calma, querida! Eu me jovelhei aqui! Senta aqui! Sozinha, por favor! Meu Deus do céu! Oi, se foi tiro! Que tiro foi esse? Viado! Querido, você acabou de sair da prisão e já tá devendo? É isso? Não, pô. Só tô curioso mesmo. O que que aconteceu? Ai, meu Deus! Minha mãe... A mamãe... O Pabllo... O que que houve com a mamãe? Cara, eu guardei que eu vou falar com você. Hã? Não! Tô muito confusa. A mamãe, ela foi no banheiro, tem um vazamento. Ela escorregou, caiu, bateu a cabeça. Mamãe bateu a cabeça? Bateu. Pensei que fosse alguma coisa séria, cara. O que é isso, Pabllo? Pabllo? A nossa mãe está desmaiada e vocês falaram logo... Quem vai ser insensível? Pelo amor de Deus, Pabllo, se essa mulher morre. Hein? Quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai fazer minha comida? Quem é que vai pagar meu cartão de crédito? Eu preciso... Bota! Bota, vai ter lá, vai ter dentro. Ah, para, Maicon. Para que eu vou ir. Faz alguma coisa. Não, não. Acabaram algo com isso. Um tempo todo. Ai! Nós estamos aqui, as tribos chão. Jogaram água nela. Jogaram... Mãe? Que isso, mãe? Mas é? O que é que eu... Não está sentindo nada? Nada. Graças a Deus. Não, foi um tempinho de nada. Mas foi até bom. Ai! Quando eu era jovem, eu fiz redução de bunda. Mãe, tu fez redução de bunda? De bunda. Eu não tenho necessidade de mentir, não, filha. Bem, já vimos que a senhora já está boa, né? Está só porque... É, está boa. Está boa. Você está boa. Então vamos lá, vai? Vamos lá dar um jeitinho no vazamento lá do banheiro. Vamos resolver esse probleminha, né? Vamos água. Vazamento. Do banheiro? Vazamento? Mãe, esqueceu que tem um vazamento aí dentro? Ah, não. Falei com o gineco. Graças a Deus, não deu nada. Graças a Deus. Mas a gente está falando do vazamento do banheiro, não. Do vazamento aí dentro da senhora. Mãe, a senhora está bem mesmo? Gente, eu estou bem. Pelo amor de Deus, não estou entendendo o que vocês estão querendo. Minha aborreça. Deixa eu ver. A senhora não lembra mesmo? A cor do vazamento do banheiro. Porque foi por isso que a senhora escorregou, bateu com a cabeça. E aí depois desse tombo ficou assim esquisita. Exatamente. Nossa, então se fosse um tombo que me deixasse esquisita, o quê? Acidente aéreo? Ficou bom. Ela não esquece de ofender a filha. Desculpa, filha. Eu não queria te ofender, não. Eu só queria estabelecer um paralelo real. Não precisa mesmo ir ao médico, mãe. Eu estou muito preocupado com a minha fatur... Com a sua saúde, mãe. Eu estou muito preocupado. Gente, eu estou bem, porra. Vocês estão querendo... O que é esse mexe-meche nesse... Mãe, o quê? Que pacote é esse aí? Esse pacote aqui? É farinha de trigo. Ah, só se for farinha de trigo cristã. Como assim? Já vem batizada. Espera, deixa eu ficar com essa coisa de... Mexe-mexe-mexe com as mãos, ô, chiquitita. Porra, o que é? Deixa eu ver isso aqui. Não, não, não. Isso aqui não pode tocar, não. Deixa eu ver o que é. É que é uma farinha de trigo muito cara, muito importada, coisa fina, vegana, entendeu? E é de um amigo do Pará. Pior ainda. Então eu não posso perder, tá bom? Tem que guardar ela num lugar muito importante. Me dá aqui, eu vou guardar. Mas, mamãe... Me dá aqui, porra! Eu vou guardar isso aqui no lugar... Ninguém vai achar, no lugar onde eu perdi a virgindade. Tá, mas por favor, mamãe...